A conferência pretende propor soluções para a resolução dos problemas que preocupam a sociedade. Neste sentido, durante três dias, fiéis e convidados vão, sobretudo, abordar o papel da família na sociedade e no combate à delinquência infanto-juvenil e à violência doméstica. A família é a pedra basilar da sociedade e é neste contexto que a Igreja Profética Vencedora do Mundo vai analisar porque as nossas famílias poderiam estar melhores na sociedade em que nós vivemos e na sociedade no mundo. O bispo do Anastácio Carranco, convidado a participar na conferência, disse que para o combate à delinquência juvenil e à violência doméstica é necessário que haja uma conjugação de esforços entre a Igreja, a família e o Estado. Ora, o combate está empenhado o Estado, está empenhado o Estado nas facetas de direito, de justiça, de formação, de promoção, de criar meios para que o homem seja cada vez homem. A Igreja é uma componente essencial, parceria essencial para tentar criar este homem segundo o coração de Deus. A primeira conferência internacional da Igreja Profética Vencedora no Mundo vai decorrer até ao dia 2 de fevereiro e conta com a participação de conferencistas internacionais.